O meu sonho era ser pai, né? Acho que para alguns o sonho pode ser uma carreira, para outros pode ser viajar para algum lugar, mas eu não. O meu sonho sempre foi ser pai, né? Isso para eu mostrar, assim, para eu dar para o meu filho talvez o que eu não tenha tido. Eu não tive o meu pai do meu lado. A minha relação com o meu pai era muito distante, sempre foi. A minha mãe uma vez, quando ele bateu na porta, minha mãe abriu, ele estava alcoolizado, ele estava bêbado e deu um soco. Sabe, minha mãe ficou uma semana sem sair dentro de casa, com aquele olho fechado, ele quebrou tudo, né? Minha irmã mais velha foi, foi até a polícia, aí levaram ele. O que na comunidade pregava justamente era isso, né? De questão de... de que ele tinha que mostrar que ele era homem. Esse homem para ele, ele tinha que ter várias mulheres. Esse homem para ele, ele tinha que ter... tinha que beber, ele tinha que ter festa, ele tinha que ter dinheiro. Acho que eu nunca esperei... presente do meu pai. Eu queria, sim, a atenção dele, de sentar com ele, conversar. A gente sair, de repente, para levar uma bola. Meu pai nunca estava, né? Nunca estava, nunca aparecia. Então, isso criava uma certa... Eu guardava anos aqui dentro de mim, uma certa... Não uma certa raiva, não era raiva do meu pai. Uma certa mágoa, um certo sentimento que eu tinha do meu pai. Tem um ditado no mundo que diz, né? Se você não colocar as coisas velhas para fora, as novas não tem como entrar. O que eu tenho... O que eu queria aqui é aquele SPM, porque eu gosto muito de esporte. Eu queria adquirir isso. Eu queria ter uma planta que eu gosto de assistir também. Primeiro, eu não falava. Não me abria. Eu ficava dentro do meu quarto, digamos assim, trancado. Não, isso aqui ninguém mexe. A partir daquele momento ali, ouvindo a história de cada um, aquilo ali me serviu para que eu pudesse ser curado daquilo. A história da gente é muito parecida mesmo, né? Porque também meu pai largou a minha mãe, eu tinha seis anos, né? Coisas que eu pude absorver dos outros, sabe? Das ideias, dos conceitos das outras pessoas, muita coisa assim, do que eu achava de ser pai, mudou, e acabou que eu abri. Porque, tipo assim, coisas ruins saíram, coisas boas entraram. Assim que minha esposa, que a Verona, que ela ficou grávida, e ela foi o primeiro pré-natal, eu nunca faltei a uma reunião de pré-natal dela, nunca fui, nunca faltei a uma consulta de pré-natal. Eu me sentia mais, o meu filho se sentia mais próximo de mim. Eu falei, ó filho, o papai tá aqui, sabe? Mesmo ele não entendendo isso, mesmo que ele não tivesse essa ideia. Vou ser um pai presente, sabe? O que me importa com o meu filho, o que me importa, antes dele estar nos meus braços, né? O papai. É assim, é? É. Isso. É isso. Ó, ó. Assim. Acho que nenhum pro mundo tem ideia do quanto isso é poderoso. Essa arma é poderosa. A arma que eu falo, não vou falar arma, vou falar essa ferramenta, aqui na comunidade. tanto para os homens e também para as mulheres, para as esposas, porque isso não gera benefício só para a criança, para os filhos, não só para o pai, mas também com relação com relação à mulher. Essa ferramenta é poderosa diante de uma comunidade de transformação, transformação de mentalidade, né? A chuva não vem de um monte, ela vem com um pingo, 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 então se torna aquele rio forte. A chuva não vem de um monte, ela vem de um monte, ela vem de um monte, mas e o tipo, não vai fazer isso. A chuva não vem de um monte,